Esse módulo do curso é de Shotcut, editor de vídeos para computador, o mais leve que tem aí de edição de vídeos. Galera que está com celular, é aula de CapCut para celular, tá bom? Para quem está com computador aí que não aguentou o CapCut, eu ainda volto a falar aqui para você. Se o teu computador, ele tem uma potência para funcionar com o CapCut, vai nele, porque já tem recursos de textos prontos, stickers, emojis, tem um monte de recurso pronto lá. Eu não estou ganhando nada, o CapCut é do TikTok, eu não estou fazendo propaganda aqui. É que eu utilizo, eu passei a editar mais rápido com o CapCut, ele é mais rápido para renderizar, ele é mais rápido para uma série de coisas. Você pega o conteúdo pronto, já joga lá para a camada, para a linha do tempo, e aqui a gente vai passar por isso tudo, trazendo do Canva, trazendo de um outro programa e criando o básico simples aqui no Shotcut, tá? Para quem não precisa de uma edição muito detalhista, no Shotcut serve, tá? Só fazer corte, de repente seria algumas coisas, alguns textos e tudo mais, aqui vai dar certo, tá bom? Ah, e aí tem o que, claro, questão do computador que não aguenta rodar o CapCut. Então vamos lá, ó. Para você colocar o Shotcut, você vai entrar no Shotcut, vou colocar aqui na tela para você, tá? Shotcut.org, você vai clicar aqui, ó, Download, você vai vir aqui, ó, Windows Installer, ó, para Windows 10 e 11, Windows 7 e 8 é nessa parte de baixo, acredito aí que o pessoal já está com Windows 10 e 11, tá? Se está no Windows 7 ainda, Windows 8, é porque a máquina não tem potência, então não iria conseguir rodar o CapCut mesmo. Windows Installer. Aí vai aguardar o Download, ó, vai começar. Aí você salva, Shotcut, traço 1i64, você coloca numa pasta, salva. Terminou ali o Download, ó, vou lá na pasta. Ele está aqui, ó, dois cliques nele. Instalar para todos os usuários. Sim. Ele vai aparecer aqui, se você concorda, você pode concordar, desce até lá embaixo. Eu acho difícil alguém ler isso tudo aqui. Escolhe o local da instalação, vou manter o padrão. Next. Ele fala que já existe, tá? Eu não vou instalar de novo, eu já tenho instalado. E aí você diz que sim, ele vai fazer a instalação normal. É bem fácil, tá? Aí você vai aqui, ó, no menu de inicialização, vai ter um Shotcut. Ou você digita, ó, Shotcut. Vai aparecer, clica nele. E ele vai abrir com essa cara. Essa aqui é a primeira tela que aparece. Normalmente, ó, se não tiver desse jeito aqui, ó, você pode colocar tudo o que está aparecendo, ou tudo o que você precisar, você encontra no menu aqui em cima. O que que a gente usa? Vou fechar tudo, tá? Fechar aqui. Fechar todas as janelas, pra você ver como que adiciona. Até a linha do tempo eu vou fechar. Tudo. Fechei tudo, tá? Ó, deixei o mouse bem... Deixei o mouse bem grande, porque eu perdi o... Quando eu aperto o Ctrl, eu vou fazer o círculo aqui, mas dá pra você ver o mouse aí. Aqui eu tenho, ó, linha do tempo aqui em cima, no meu cabeçalho. Quando eu clicar, a linha do tempo vai aparecer aqui embaixo, ó. Que é onde a gente vai arrastar os nossos vídeos. A lista de reprodução é muito importante, que é onde a gente coloca os nossos vídeos. Pra arrastar aqui pra parte de baixo. Pra as nossas linhas, pra nossa linha do tempo, pras nossas camadas. Aqui eu tenho medidor de pico, que é muito importante, porque quando o áudio... Se o áudio estourar, a gente consegue visualizar se o áudio tá ultrapassando. Se tá ficando laranja, se tá ficando vermelho. Eu vou explicar isso aqui pra você também. Então esse menu aqui, ó, ele é... Não que os outros não sejam, mas ele é muito importante. Você vai tá utilizando o tempo inteiro com ele. Você vai tá trabalhando o tempo inteiro com ele, utilizando ele o tempo todo. Trabalhos é o que você já executou e vai tá executando. Ele aparece aqui, ó. Nesse canto, no canto direito. Exportar é quando você já terminou um vídeo e você vai renderizar. O histórico é essa parte aqui, ó. Que é o que foi feito, o que foi executado, o que foi renderizado. Se você não limpar, ele vai listando aqui. Quadros chaves... É quando você começa a trabalhar os quadros chave, que você marca o ponto de avanço. De algo que tem uma progressão ou uma regressão, tá? Um movimento automático, que você quer que aumente o som, que abaixe um som. Ou um efeito que você quer que uma luminosidade aconteça ou diminua. De forma proporcional, automática, ele vai acontecendo, tá? Você vai ver isso tudo. Lista de reprodução, acabei de falar, de colocar. A linha do tempo é que tá aí embaixo. Filtros é onde isso aqui você vai mexer o tempo inteiro. Que é onde a gente adiciona os filtros. Filtro de som, filtro de imagem, claridade, objeto. No caso aqui do CapCut, não tem objetos automáticos, tá? A gente coloca fontes, determina cores, determina luminosidade, ajustes. Coloca alguns efeitos nos áudios, alguns efeitos nas imagens. Você vai ver isso tudo. Propriedade. A gente só vai ver a propriedade do vídeo aqui. Algumas informações. Pedidor de pico já tá lá. E aqui, em settings, nós temos as nossas configurações. Aqui, muito importante, tá? Modo de vídeo. Já vou comentar pra você como você vai começar esse vídeo. Aqui tem o proxy. Você que tá com o computador aí, que não é muito potente, você vai ter que clicar aqui em usar proxy, tá? Assinala esse negócio aqui, ó. Usar proxy. E tem a escala dele. Escala de visualização estão ativados em 360. Eu vou voltar lá nos sets, configurações. Escala de visualização, ó. 360, 540, 720. Quanto menor, mais leve. Só que a qualidade de visualização, ela vai tá inferior. Simplesmente, a qualidade pra você visualizar. Não do vídeo renderizado. Não do vídeo final, tá? O vídeo final, ele não vai perder qualidade. Eu vou te explicar isso aqui também. Só que nós estamos conhecendo o shortcut, tá? É uma apresentação do shortcut, porque a gente vai mexer com isso tudo. Tem o reprodutor, lista de reprodução, linha do tempo. E aqui se repete, ó. Já tá em português, Brasil, o idioma. O tema. Aí você escolhe, ó. Sistema, fusão escura, fusão clara. Isso daqui é pra mexer com essa cor aqui, ó. Não vou nem mexer nisso, se você quiser experimentar aí depois. Não altere em nada, simplesmente a cor mesmo. Importante isso aqui, ó. Se dentro do proxy, tem esse negócio aqui, ó. Usar codificação via hardware. Eu vou clicar, tá? Cliquei. Vou voltar lá nas configurações. Vou clicar novamente em proxy. E vem aqui, ó. Configurações via hardware. Isso daqui tem uma grande dúvida na cabeça das pessoas. Quem tá com um computador que tem uma placa de vídeo da AMD, vai usar tudo que tá aqui, ó. Começado com AM, tá vendo? AMF, AMF. Esses dois aqui, ó. AMF e AMF. Ele fez um reconhecimento. Eu não lembro se eu tinha setado lá atrás. Talvez tenha sido eu mesmo, manualmente. Porque a minha placa é uma AMD. Detalhe. Ele utiliza essa placa às vezes. É uma RX 570. Ele utiliza pra fazer a renderização. Às vezes não utiliza. E as pessoas me perguntam. Alexandre, eu já configurei tudo aqui, ó. Coloquei NVIDIA. Ó, NVIDIA. Isso aqui, ó. NVIDIA. NVIDIA. Configurei NVIDIA na minha placa de vídeo. Só que tá renderizando pelo processador da placa mãe. Isso aqui é um grande problema. Porque às vezes a pessoa seta tudo aqui, ó. NVIDIA. NVIDIA. A placa de vídeo é NVIDIA. Só que, porém, na hora de processar, renderizar, vai processar pelo processador da placa mãe. Não funciona. O meu é o AMD. Esse aqui, ó. Já funcionou. Aí, às vezes, não funciona. Existe uma regra pra isso? Não sei. Ninguém sabe explicar. Como é um software gratuito. Todo mundo trabalha nele. Aí, todo mundo mexe. A gente não consegue ter uma garantia. A não ser a ajuda lá da comunidade. Olha, tentei fazer tal coisa. Deu certo? Não deu certo? E tudo mais. Vou dar um OK aqui. Então, você tem que mudar o proxy, tá? Não se esqueça de vir aqui, ó. Logo de cara. O teu computador tá dando problema? Tá ficando lento? Primeira aula que você tem que fazer aqui no teu shortcut. É clicar em usar proxy. Tentar usar a codificação. Clica a codificação via hardware. E clica a configurar a codição via hardware. Se tua placa é AMD, coloca MF. Se tua placa é NVIDIA, coloca NVEC e NVEC. Nos dois aqui, tá? Esse QSV e QSV, eu não... Sinceramente, de verdade, eu não lembro o que que é. Mas como o padrão é tudo NVIDIA, AMD, você se concentra nisso. Se você ver que a tua placa se encaixa nessa, você coloca nessa. Tá legal? E, voltando em Settings, você vai lá, ó. Escala de visualização. Coloca o menor possível. Eu vou deixar aqui em 720. 720, porque eu tenho uma placa de vídeo. Eu não preciso nem do proxy, na verdade, tá? Eu vou tirar o meu proxy. Pronto, tirei. Eu vou correr em 720 sem proxy. Beleza? Então, aqui, é o basicão pra gente começar, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso te falar agora. O modo de vídeo, ó. Tá vendo aqui, ó, o modo de vídeo? O meu tá HD 1080x50 flops, porque são os modelos de vídeo que eu apresento aqui. Que eu coloco o que eu gravo no meu celular, na minha câmera também, na webcam. Com 50 quadros, 1080x50 quadros. E, eu tenho que configurar aqui no Shotcut, no meu editor, a mesma configuração que tá no meu vídeo. Como que eu sei a qualidade do meu vídeo e que eu tenho que configurar aqui, ó? Você vai lá na tua pasta de vídeo, na tua pasta de projeto, que você baixou teu vídeo. Por exemplo, ó, aqui tem introdução do curso, que é desse curso aqui. Fiz uma gravação dele. Vou dar um clique com o botão direito do mouse. E vou lá em propriedades. E eu vejo geral, segurança, detalhes. Dentro de detalhes, estarão as configurações do teu vídeo aí. Presta atenção, ó. Largura do vídeo, do quadro, é 1920x1080. Então, ele é um vídeo 1080p com a resolução widescreen. Ó, que tá 1920x1080. Se fosse shorts, seria 1080x1920. A taxa de quadros, ele tá praticamente 10 megas, ó. Taxa de dados, 9.994. E a taxa de bits total, 10.187. Então, ele é um vídeo com 10 megas. Quantidade de quadros? 30 quadros, 30 frames por segundo, que é a nossa aula de vídeo que a gente teve lá. O que que são 30 frames por segundo? Em um segundo, são 30 fotos na sequência pra formar o movimento de um vídeo, tá bom? Taxa de bits, 193. Dois canais estéreo e a taxa de amostragem de áudio, 44 hertz. Então, eu tenho que colocar aqui no shortcut, exatamente isso ou um pouquinho acima, tá? Então, quando a gente for renderizar, grava esses valores, eu vou voltar a falar isso, tá? Isso aqui, eu tô falando agora pra não ser uma coisa estranha pra você. O que eu tô passando aqui, mostrando pra você, se você já editou com o shortcut, você sabe o que que é. Se você ainda não editou, quando você vê pela segunda vez, já vai tá mais claro, tá bom? E aqui você pode pegar o atalho, ó, lista de reprodução, onde vão ficar teus projetos, teus vídeos pra você arrastar pra baixo. Os filtros, que é, você vai adicionar os filtros que eu já falei, as propriedades, que é pra você manipular alguma coisa aqui, velocidade de vídeo, etc. A gente vai entrar nisso. E a exportação, que é pra fazer a renderização do nosso vídeo, a gente vai colocar as configurações corretas. Muito importante e tudo mais. Deixa eu ver o que tem mais, eu acho que por enquanto, é isso, eu apresentei pra você o shortcut, como que você instala, onde você baixa. Instalação é simples, é só o next, 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 você não precisa colocar nada mais. Procura ele ali, executa, ele vai vir mais ou menos com essa cara que tá aqui, tá bom? E se não vem com essa cara, você vai clicando no que tem aqui em cima. Beleza? Próxima aula a gente já vai começar a fazer alguns cortes, já vai começar a conhecer alguns atalhos, e colocando algumas coisas pra vocês irem se acostumando com as edições de vídeo dentro do shortcut. Te aguardo nessa aula.